Oi gente, bom hoje eu vim falar Hoje a gente veio reagir na verdade Ao sétimo episódio De Heartstop Tá acabando a segunda temporada aqui no canal Só falta mais um episódio Eu quero saber Pra vocês aí, o que vocês estão achando Desses reacts Até então, se vocês curtiram Acompanhar até o momento Se vocês gostaram Eu espero que tenham gostado E Estão ansiosos aí pra ver o último episódio Aqui no canal Eu tô ansioso pra terceira temporada Logo, né, porque eu já assisti Todos os episódios que tinham disponíveis Eu só lancei Depois, né Mas, bora aí se inscrever No canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais Todas Patrick Rocha PR Lembrando a vocês que aqui no canal Tem todos os reacts de toda A segunda temporada, a primeira temporada Tem outros vídeos a respeito dela Então, bora aí Assistir esse episódio Acabando rápido com a felicidade do povo Acabando rápido com a felicidade do povo Ai, que que dá, gente Isso é muita paixão Ficar vendo a foto do namorado Sorrindo igual o bobo Isso é muita paixão O prato cheio Olha, todo mundo vazio Isso aí, garota Olha as dancinhas dele Quer me contar alguma coisa? Pode ser Oh, eu amo Isso aí Oh Gente, eu amo De verdade A gente ainda não falou nada sobre namoro E a gente estava esperando por esse dia Tem uma namorada que gostaria de convidar, David? Abandonado Abandonado Ninguém te quer Ela não é a maior fã do Nick, né? Isabela, você derrubou alguma coisa? Oh Boy Erased Gente, eu tenho aquele também Eu tenho aquele livro também Tal Controla a emoção Eu amo esse grupo Oh, minha filha Você me deixa trabalhar Por favor Amigo Conversa com ele Você gostaria de Sei lá Ser o meu acompanhante, Charlie Oh E eu não quero terno combinado Ah, nem eu Esse é bonito Tá gata Não é você não, Isabela Eu não sei o que o Tal vai achar disso Incrível Tá não Meu Deus A vaquinha Objetivo de vida Oh, meu Deus do céu Minha filha Fala pra ele Eu não sei Como eu devo me sentir Ai, cara Eu estava torcendo por eles Beijaram Vocês podem calar a boca? Oh Gente, para Deixa a criança Eu sinto muito Eu não gosto dele assim Tá? Podem seguir com o dia agora Tadinho Gatona Você vai produzir quando começar aqui em setembro Ai, gente Sem drama Pelo amor de Deus Vocês custaram a ficar junto Vamos conversar igual adolescentes maduros Basicamente é a minha experiência como romântico e assexual Hum Aí, ó Ele se encontrando aí, ó É isso aí Euforia de se libertar das expressões e expectativas Ele achou Tá vendo, gente? É por isso que eu não gosto desse povo De, ah, não gosto de me rotular Existe uma palavra Existe um tema Existe um rótulo ali Pra você se entender Sabe? Que nem ele Ele sabia o que ele sentia E o que ele não sentia Mas ele não sabia Como expressar isso E onde encaixar isso Olha aí a revelação dele O start dele E, ó Por meio do outro falando lá O nome O rótulo dele Ele se encontrou Ele entendeu o que ele tá sentindo Sabe? E hoje eu não li a sinopse Ela esconde Uma notícia importante de tal Bem pressiona a Charlie Para perdoá-lo Isaac se abre com o James Nick convida a Charlie Para o jantar de família Cheio de tensão Caramba, nada que eu faço Presta pra ela Fantinha Então vocês não podem me zoar Por ser aliada de estimação Agora que essa rádio tá aqui Eu sou bissexual Ela é muito sem noção, gente Eu amo Eu amo rir dela Ao som de músicas bregas É Eu lembro que tem alguma coisa assim Sobre os pais da Darcy No livro Mas eu não lembro o que que é Eu não lembro qual é a tensão O que que tá acontecendo Não lembro de verdade Nossa, adorei aquela mulher Que passou ali atrás Olha, ela passou Ela passou num poder Olha, olha lá Olha Adorei Uma salva de pau Um lugar onde eu sempre Me senti segura Ele vai sair da série, né Eu vi hoje Um Que a autora falou Que Já deu O Ben E realmente Acho que já deu mesmo Aí a gente conclui E agora E pedindo desculpa, né Se você ainda me odiar Depois disso Nunca mais vai me ver Olha, como é que O Nick Tech cresce Pra proteger O magrelinho dele Ai, gente Eu amo esses dois Eu sei que eu fui um merda Mas Eu gostava muito de você Desculpa Por tudo Tatinho Eu só queria Assim Ele era uma péssima pessoa Ele é uma péssima pessoa Mas Essa questão aí Me pega bastante Sabe Do 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 Dele ser assim Né As frustrações Que ele tem na vida dele E tal O meio que ele usa Pra Extravasar Essa frustração Que é Meio tóxico Mas eu entendo muito Essa questão dele aí Sabe Ser oprimido E eu não fiz nada Porque eu gostava de você E eu era muito inocente E eu percebi Que você tinha todo o controle Tadinho Olha, agora que ele percebendo Que ele foi usado Esse tempo todo Eu gosto assim Vamos lá Empoderamento Essa depois Você sai Do relacionamento Tóxico Que você entende Que você estava Em um relacionamento Tóxico Porque Tadinho Eu lembro do primeiro episódio Ele todo felizinho Encontrar um menino E o menino E aí pra ele Oh E agora Quando alguma coisa Pouco acontece na minha vida Tem uma vozinha na minha cabeça Que me diz que eu não tenho valor E agora Você quer que eu te perdoe Pra você se sentir melhor Consigo mesmo Ai Charlie Charlie Rapaz Se custou ter voz Agora que você A voz apareceu Agora que a voz apareceu Amor Deixa eu te calar não Tá lindo Eu espero que você Se torne uma pessoa melhor Pra não machucar mais ninguém Mas eu não quero Estar por perto Pra ver isso acontecer Isso aí gente A gente tos pelo Crescimento alheio Pelas pessoas Mudarem Amadurecer Mas é longe da gente Sabe É isso aí Parabéns Charlie Eu nunca mais quero ver você Oh Constrangedor Constrangedor E lá vai ele se oprimir mais ainda É amigo A vida desse daí Vai ser difícil Viu A vida desse aí Vai ser muito difícil Que se fula Eu tô aqui pra você Porça Ai eles são ótimo Ai eu vou ver de novo Porque eu achei ele muito fofo Ele é muito fofo Gente Eu amo o Charlie Olha isso Olha isso Eu não fui com a cara Desse espantalho Que o Nick chama de irmão Ai gente Que desconfortável Eu não ia gostar dessa situação Não Tem que assistir futebol Com o irmão chato De seu namorado E com o pai Que não sabe Que você tá namorando o menino Então assim Desconforto total Quer que eu coloquei a mesa Certo Ai A casinha dela é tão fofa Isso é uma mão É uma mão segurando a chave Aqui gente Isso aqui Ele não precisa Eu acho ele tão bonitinho Quando ele assume Essa forma de De protetor Até estufa o peito Pra ele ser maior Achei tão fofinho Quando ele baixa Esse espírito De proteção nele Ele não precisa saber Não tenho direito De saber Você não deve nada Exatamente Eu te amo Mulher Você vem muito Minha cidade Surreal O trabalho não é tudo Sabe Eu amo ela Eu odeio o irmão dele Eu odeio o irmão dele Cara Eu odeio Tá me dando ódio Real Tá me dando ódio real Que agora Eu tô entendendo Nos anos 2000 Do que os atores Apanhavam na rua Por causa dos seus personagens Aqui Das novelas Eu entendo Eu tô entendendo Porque eu tô Sabe Garrando ódio Na cara desse irmão Do Nick Mas ele tem uma cara Que é desse ator E eu tô garrando ódio Na cara desse ator Então assim Não tem pra onde correr Você tá me entendendo É jogar um pedaço de pau Na cabeça dele Eu tô com muito ódio Algum de vocês Já tem alguma namorada? Ô Eu te amo Arranca Arranca pedaço de carne Eu odeio ele Cara Eu tô Eu tô com muita raiva Eu tô me tremendo de raiva Você tá me entendendo David Seja educado Na mesa Temos convidados Por que você sempre faz isso? Eu só tô tentando ajudar Ai meu Deus O Charlie é meu namorado Ai cara Que tensão Pera que eu não lembro De nada Do livro Surpresa Eu subi O Charlie é gay E eu tava bem angustiado Sem saber como te contar Porque você nem faz questão De ver a gente Mais de duas vezes no ano Eu gosto assim Quando joga na cara Joga na cara Olivia Vem me dar um abraço Eu tô precisando de um abraço Vem Olivia Eu quero um abraço Da Olivia Gente Vai ser dessa vez Que ele vai demonstrar Algum interesse Na minha vida Ai eu tô triste Ai eu fiquei triste Por ele agora Eu ia ficar muito constrangida Nesse negócio Gente Eu ia ficar muito 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 Porque assim Eu gosto de uma fofoca Eu sou fofoqueira Mas quando é com outras pessoas Quando eu tô envolvida Eu fico muito angustiada Eu não ia gostar De estar aí nessa mesa Mas as suas provocações Não me afetam mais Simplesmente porque Eu não ligo Você não se tornou o homem Que eu esperava que seria Eu gosto assim Joga na cara dele Ausente Joga na cara dele Ausente Vai lá Menospreze Esse rato Põe ele pra baixo Do cachorro Como se você tivesse O direito de falar isso Não defende ele Olivia Olivia não Eu sei que também É seu filho Filhos não se escolhem Mas Não defende Esse rato Gente Olha ali A família do Charles Toda com vergonha A Miranda ali ó Se matando Por dentro Ai que horror Tem mal ver seus filhos Mas eu posso falar Alguma coisa assim Não você não pode falar Foi bom falar Tava na hora de pôr pra fora Isso correu bem Ele não é um pai muito bom Não Não é não Por que ele não liga Ai gente Que tristeza Deve ser Né Tá num lugar Do uma mãe assim Deve ser muito barra Né Você vê seus filhos Assim pedindo a atenção De um pai Que o pai Não tá nem aí Pra eles Sobrando tudo Pra você Deve ser tenso Viu Deve ser muito tenso Tá nessa situação Eu queria entender Mas não entendo Eu acho um jeito Muito triste De viver Ai gente Eles escolheram A atriz perfeita Olivia Te amo Mulher Até daqui Três anos Glasgow Ah é Glasgow Quinto dos infernos Que é lá Que o satanás mora É pra lá Que você vai voltar Filho do capirou Eu gostei de conhecer Seu namorado Ele parece ser Ser um bom rapaz Ele é Ele é Respeita meu franguinho Tadinho Ai eu odeio esse homem Eu odeio Esse menino Exatamente É isso Você é um moleque patético Eu te amo Mulher Te amo O Nick não é de enfrentar O David desse jeito Ele deve gostar Muito do Charlie mesmo É Miranda Vamos convidar ele A Sarah Pra ir lá em casa Daqui a umas semanas Oh Miranda Junto junto Tipo Junto junto O Charlie não comeu muito Ele não comeu nada E eu aqui com fome Eu amo Ele é igual eu Eu sou assim também Tudo eu jogo no Google Jogo tudo no Google Dou na perna Eu falo Dou na perna esquerda Na coxa Jogo no Google Jogo tudo Dou de cabeça Jogo no Google Ai que feia chata Não Eu gosto de Rarsap Meu mundinho quentinho Não faz Descadasse Não faz A gente que Pessoa desalmada Coloca um Um adolescente Pra fora de casa Meio da noite Pra onde que essa pessoa vai Gente Pra onde que essa criança vai Ai eu odeio Bom meu povo O episódio de hoje Ele foi uma mistura Ele começa ali Com o quentinho No coração Depois vai pra aquela Tensão Daquele almoço E É um almoço Meio conturbado Onde o Nick Finalmente coloca Tudo que ele tinha Pra falar pra fora Onde ele expressa Tudo aquilo que ele tinha Dentro dele Guardado dentro dele E foi bom Tanto que a mãe dele Até falou Que ele nunca enfrentou O irmão dele Então se ele enfrentou Pelo Nick É porque ele gosta Muito Quer dizer Se ele enfrentou Pelo Charlie É porque ele gosta Muito do Charlie E a mãe do Charlie Finalmente A Miranda Finalmente Cedeu E viu Que o Nick É um bom menino Sabe Ela até fala Assim Quem sabe A gente chama eles Na próxima Pra um jantar Lá em casa Mulher Não brinca Com meu coração Então assim O jantar Teve o seu momento Conturbado Ali Mas deu certo Deu tudo certo Ele se assumiu Pro pai dele Jogou na cara Do pai dele Que ele é um pai ausente Assim como a mãe dele Depois jogou Na cara dele Que ele é um pai ausente E o pai dele Ainda jogou Na cara do David Que ele era um moleque Eu amei Então assim O final desse episódio É um final Que deixa a gente Meio agoniada Porque é a mãe da Darcy Colocando ela Pra fora de casa Isso infelizmente É uma realidade Que muitas pessoas LGBT Acaba tendo que enfrentar Sendo posto Pra fora de casa E quando não é posto Pra fora de casa Sofre violência Constantemente Dentro de casa E pra falar a verdade Acho que isso é um medo Que todos nós LGBT Sofremos Internamente De Ser expulso De casa Pra onde ir Você adolescente Você não tem pra onde ir Você não tem A quem recorrer Né Se a sua família Não Sua mãe Se o seu pai Põe pra fora Se a sua família Não te aceitar Você vai morar onde? Na rua Então assim É um medo Que persegue muito Os membros Da comunidade LGBT E eu vou falar Que eu também Já tive muito medo Disso Que eu venho De uma família Extremamente religiosa Venho de uma família Religiosa Onde constantemente Era jogado na minha cara O meu jeitinho Sabe? Constantemente Eu ouvia Vira homem Sina coisa de macho Essa coisa toda É... Então assim Era um medo Que eu tinha Constantemente Sabe? Me assumir E ser colocado Pra fora de casa E como eu ouvia De várias outras pessoas Da minha família Também essas brincadeirinhas Eu tinha medo De que Se minha mãe Colocasse Pra fora de casa Eu não ia poder Recorrer nem a uma tia Um ti Porque como eu ouvia Deles Coisas do tipo É... Ninguém ia me estender A mão Então isso era um medo Que eu tinha Constantemente E tanto que Quando eu falo Que eu saí de casa Com 21 anos Vim morar sozinho O povo já acha Que eu fui expulso De casa Sabe? Só que não Eu não fui expulso De casa Graças a Deus Não fui expulso Né? É... Mas isso Infelizmente É uma realidade Que atinge Muitas pessoas Que... Que... Tem Em muitos lares Né? Que... Acontece isso Infelizmente Tanto que Um livro Que eu amo muito Que fala Sobre isso Sobre expulsão Sobre opressão Dentro de casa Por um... É... A pessoa Um gay Um LGBT Sofrendo dentro de casa É o meu livro favorito Ele tá ali no canto Eu não vou levantar Pra me pegar Vou sim Eu amo Esse aqui ó Gente É um livro nacional Eu recomendo muito Que vocês leiam Esse livro Porque esse livro Ele é perfeito Ele é maravilhoso É do Vitor Martins E eu simplesmente Amo esse livro Ele é o meu livro favorito Eu chorei horrores Lendo esse livro Eu queria que eu não tivesse Uma adaptação Um filme Que seja O Globoplay Netflix Ah mano Vocês estão investindo Em conteúdo audiovisual brasileiro Adapta esse livro Por favor Esse livro É muito bom Eu recomendo muito Pra vocês Tem resenha dele aqui no canal Vai lá Dá uma olhadinha Então assim É um tema muito delicado E constante Nos debates De pessoas Que sofrem No meio LGBT A coisa da expulsão De casa Então assim Eu gosto Que Horror Stopper É aquele Aquela série Do mundinho quente Sabe Que é um fofo No coração Que te resguarda Sabe Você quer fugir Você vai pra Horror Stopper Porque é tudo muito Alegre Feliz Colorido Mas ao mesmo tempo Tem esses momentos Onde Tem que falar Esse tipo de coisa E eu acho Que a série Trabalha muito bem Quando tem que falar Esses assuntos Mais sérios E deixar o lado Fofo De lado Sabe Então assim É Eu acho Perfeito A música Que toca Durante esse Momento de tensão Deixa tudo Toda a cena Muito melhor Construída Sabe Aqueles efeitinhos Ali Por mais que pareça Infantis Mas Você entende Aquele livro O que a Darcy Tá sentindo Então assim Essa série Até hoje Eu não tenho Um A Pra falar mal dela Ela é perfeita E eu continuo amando Então até o próximo episódio Me diz aqui nos comentários O que vocês acharam Desse episódio E aí E aí E aí E aí E aí